Piqu, 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 piqu Sofia, Sofia, Sofia Oi O que você tá fazendo no cabelinho da Amandinha? Você tá fazendo o que no cabelinho da Amandinha? Tô tirando piolho Não, eu não tenho piolho Tem sim Não, não tenho Amandinha, Amandinha, Amandinha Oi Eu vou ver o seu cabelinho pra ver se você tem piolinho Tá bom, tá bom, tá bom Não, não, não Vamos ver, Amandinha, pera um pouquinho Não Pera, Padinha, meu cabelinho Mais um pouquinho, ó, Padinha, o cabelinho Não, não tem piolho A Padinha tá vendo um piolinho ali Piqu Não, não tem Ai, Amandinha, essa é piolinha, piolinha Oi, gente, mas olha o que tem aqui Olha Eu acho que aqui é uma alavanca Que a gente puxa a alavanca Puxa a alavanca vermelhinha, né, vermelhinha Vamos puxar a alavanca pra ver o que que acontece quando puxa a alavanca Vamos puxar, vamos Pique Puxei Olha o coelhinho 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 Ai, sumiu Amandinha Amandinha Eu tava conversando com o coelhinho Eu tava conversando com o coelhinho Olha Uma coruja Você viu? Apareceu uma corujinha Corujinha É passarinho É passarinho Não, Dudu, era corujinha É passarinho Eu vou puxar Não, Dudu Eu vou puxar Corujinha Para, é passarinho Corujinha É passarinho Corujinha É passarinho Agora, a gente vai puxar de novo Aqui, ó, puxar Olha, ficou branquinho Ai, corre Socorro Eu vou derrubar, Dudu O chão vai sumindo E eu vou derrubar Cai a bandinha Nossa Não, não vou cair, não A bandinha, a bandinha Vamos fazer um plano pra derrubar a Sofia Sofia, vamos lá Vamos fazer um plano Derrubar, derrubar a Sofia Ai, não deu tempo Eu não vi Também não cai, não Tá bom Mas, gente Da próxima vez A gente vai Vamos fazer amiguinho Da próxima vez Porque eu não gosto Quando a gente fica fazendo assim De ficar Ficar fazendo Malvadinho, né Eu gosto de ficar amiguinho Amiguinho, né Né É Aqui, deixa apertar o botão Não Não é botão, não Dudu, é alavanca Dudu, onde que você tá vendo o botão Não tem botão, não Deixa eu alavanca Vai Duduzinho Puxa a alavanca Não, é que eu vou apertar Puxa, puxa Não Vai Duduzinho Puxa Olha Olha É o menininho dança-dança E tem três Negocinho do menininho dança-dança Você viu Sumiu, sumiu É, a gente ficou pertinho dele Dele dançando Não é dançando Vamos fazer de novo Vamos, de novo Vamos Vamos Tá Puxa, puxa Olha 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 O menininho dele, gente É o bequiu Oi, bequiu Ele parece o bequiu Ele parece o bequiu Que fica fazendo brincadeiras malvadinhas Pra poder todas as pessoas É o bequiu, bequiu É, parece Cada vez que a gente puxa a alavanca Vem uma coisinha diferente Não é? Não é? Não é? Tá bom É Sofia, agora você puxa Vamos ver se a Sofia vai ter sorte Pra ver algo legal Olha 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 Mas já sumiu Já sumiu o caminhão Ai, 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 ai O caminhão vem e some Vem e some Vem e some Agora A gente vai puxar de novo Vai puxar de novo Oi, gente Olha isso É aqueles vocês que ficam dançando E ficam levando esse daqui em cima Fica levando Ai, eu tô preso Eu tô preso, gente Eu tô preso aqui embaixo Me solta Ai, sumiu Gostei, eu gostei Agora a Sofia puxou Sofia Sofia, você quebrou a alavanca Sofia, quebrou Você fez a Sofia Apaga, Dudu Sofia Viu o que você fez, Sofia Você fez o negocinho de puxar e pegou foguinho O rato, Dudu Apagado Olha, agora apareceu o ratinho O ratinho Tem o narizinho É o narizinho Vermelhinho Não, Dudu É o ratinho bonitinho Não, Dudu Porque o ratinho só come queijo Dudu Eu não sou feito de queijo Não, Dudu Se eu fosse ele de queijo Eu ia colocar eu no hambúrguinho Mas eu não sou feito de hambúrguinho Não, Duduzinho Porque o ratinho só come queijinho E o Dudu queijinho não Aí que apareceu o outro cat Ô, gente Não é pra apertar o botãozinho Porque eu tenho que falar já, tá bom? Não é pra apertar Eu tenho que falar já Não é pra apertar Não, não, não Porque se não Aí eu não vejo nada Aí tem que esperar eu falar já 3, 2, 1 Já Pode puxar E o que é isso? Alô? 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 Eu acho que é o menininho gordinho Você viu o menininho gordinho? Aí parece que pegou ele pelo bracinho E fez assim, ó Põe Aí esticou, né? Esticou Tá bom Agora eu vou falar Já Olha! É o ossinho É o ossinho É o ossinho Pufi, puf É o ossinho Pufi, puf Faz assim Pufi Eu também Pufi, puf Esse é meu Vamos fazer puf, puf neles? Puf, puf Ai, gostei Gente, eu fiquei subindo em cima do ossinho Fazendo puf, puf neles Puf, puf, puf É E agora A gente vai fazer já Pode fazer já Vai, já Já Puxa O que é isso? Gente, que medo desse bichinho Olha a carinha dele, gente Que medo Você viu? Ainda bem que ele foi embora Não é? Não é? Não gostei não Não gostei muito dele não Não gostei Agora vamos fazer já de novo Já Ai, me cortou do vermelho Era pra ficar em cima da alavanca Agora eu vou ficar aqui em cima Eu também Não, esse é o meu lugarzinho Ai, não Tá apertado Tá apertado Tem alguém pisando no meu pezinho Tem alguém pisando no meu pezinho O computador gigante O computador gigante Tá bom Gente, espera eu falar já Vocês estão indo o senhor falar já Ai, eu já vi Oi gente, apareceu o zumbizinho Oi gente, quem foi que apareceu o zumbizinho Oi, zumbizinho Oi Ai, batei-me Ai, batei-me o zumbizinho Eu fui falar um oizinho pro zumbizinho Aí ele foi e me bateu Eu não gosto não Não gosto não Eu vou puxar de novo Puxar Puxei Ah, olha Gente, quem é esse mocinho? Alô? Oi gente, é um mocinho que tava com a cabecinha esticadinha Você viu que engraçadinho? É um lápis Era um lápis Olha De novo é aquele de cair Mas a gente prometeu que a gente vai ser amiguinho Não é, amiguinho? É Todo mundo Amiguinho Muito, muito, muito Ai, ai, ai Sofia Você quer me pegar, Sofia Não valeu Eu vou ficar no segredo no esconderijo secreto, Sofia Que é aqui, né? Sofia Esse é seu esconderijo secreto Não, Sofia Que é seu esconderijo secreto, não é? Seu esconderijo secreto É Mas sai daqui Eu vou te encerrar Não, Sofia Você tem que aprender a dividir, Sofia Você não pode ficar com esconderijo só pra você, não, Sofia Porque que isso fica tudo pra você A pessoa é egoísta A pessoa é egoísta Não pode fazer nada Porque a pessoa é egoísta Fica com tudo Depois não fica com nada Não, não 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 Não, tem que aprender a dividir E agora eu vou puxar Puxei Ai, a chuvinha A chuvinha, viu? Já, 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 já A chuvinha é borrido Ai, chuvinha Oi, gente Vocês já saíram na chuva? Andando na chuva Já saíram? Já saíram na chuva? Já? Eu já saí Gente, quem foi que derrubou os mocinhos? Ai, quem amou? O Dudu você derrubou os mocinhos? O do tatio deles Os mocinhos tatio Ô, Duduzinho, você acha bonito, Duduzinho? Você fica derrubando as peçõinhas, Duduzinho. Isso não é bonito, então, Duduzinho. Não, Dudu, você não pode ficar derrubando as peçõinhas, não. Eu acho assim, eu acho assim, é engraçado. Agora, vamos apertar de novo. Ah, sapo! Sapo! A Matinha! Eu não gostei daquele sapo, não, Matinha. A Matinha é bonitinha. A Matinha, porque eu sabia o que você tem na sua cabeça? Ele é bonitinho. Mas aquele sapi era feio, Matinha. Não, ele é bonitinho. A Matinha, eu não tenho medo de sapo. Aí você pediu pra ele ir embora, porque você é a mocinha sapinho, não é? Sim. Aí você pediu pra ele ir embora, né? Sim, eu pedi. A Matinha, fala pra ele não voltar nunca mais, tá bom? Nunca mais. Não, ele vai vir de novo. Não, Matinha, nunca mais, nunca mais. Não, ele vai vir sim. Não, Matinha. Agora vem o zumbi, Matinha. Matinha, pega o zumbi, vamos pegar o zumbizinho. Pega, vamos pegar. Pega o zumbi. Pega, pega. Ai, ele pegou eu. Olha o gigante. Olha. Olha a carinha de fofinho. Tá com carinha fofinha. Você viu o gigante com a carinha fofinha? O gigante com a carinha fofinha? Viu o gigante com a carinha fofinha? Eu gosto do gigante com a carinha fofinha, porque ele é grandão, né? E tem a carinha fofinha. Você vê a carinha fofinha. Agora vamos puxar de novo, vamos puxar de novo. Tá, puxou. Gente, o que é isso? O que é isso? Ah! A gente deu o espaço sideral. Olha. Ah, é bonito, né? Bonito. É o espaço sideral. É verdade. É mesmo. Eu acho que a gente não tava com gravidade zero, porque só fica voando quando tá com gravidade zero. Não tava com gravidade zero. Não tava, não. Ah, não. Eu queria ter voado lá no centro. Eu também. Agora pode puxar o botãozinho. Quem vai puxar primeiro, puxa. Olá! Futebol. Não, mãe, isso não é futebol, não. Isso é um capacete de astronauta. É um capacete de astronauta. Não, mãe, não. Vamos jogar. Vamos jogar ali no espaço. Amandinha, aonde que você já viu uma bola de futebol assim, Amandinha? Isso aqui é um capacete de astronauta. É bola de futebol. É pra pôr na cabecinha. Não, Dudu, claro que não. É um capacete de pôr na cabeça. É sim, é bola de futebol. Ai, 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 ai. Já vi que eu falo no maluquinho. Aonde já se viu uma bola de futebol daquele... Tá bom. Vamos puxar. Agora, vamos ver quem vai puxar primeiro. Puxa primeiro! Eu puxei, eu puxei. Ah, bem esse mozinho. De novo esse mozinho. De novo, então. Vamos puxar de novo, vamos lá. Quem vai puxar primeiro? Puxou! Olha, tem raro. Agora a gente tem que escolher o certo. Não é esse o certo. Não é esse. Quem foi que achou o certo? Quem foi que achou o futebol? Eu não achei. Foi você, Sofia. Foi, Sofia, foi, Sofia. Oi, Sofia, Sofia. Por que que você tá só ficando paradinha? Você não tá andando, não. Você tá só paradinha. Tá só paradinha. Aqui é o meu esconeirinho. Não, Sofia. É porque você só fica paradinha ali. Aí as pessoas vão pensar que você virou uma estátua. Aí vão pensar que você virou uma estátua e ficou parada. Não é, Sofia? Porque você não é estátua não, não é, Sofia? Você é pessoa e pensou na estátua não, não é, Sofia? Aí vai pensar que você fica paradinha pensando em uma estátua. Agora é você, Dudu! Ai, 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 ai. Olha, gente, é o Nubizinho. É o Nubizinho. Ele quer brincar com a gente. Olha o Nubizinho. Ai, legal. Você viu que legal o Nubizinho? Ele quis brincar com a gente. Ele quis brincar comigo. Ele quis ser o meu amigo. Eu, eu. Meu amigo. Aí agora apareceu de novo aqui, se fosse o seu. E a gente vai puxar de novo. Puxa. Ô, gente. Ô, gente, o que esse aqui puxiu? O que esse aqui puxiu? Ô, gente, esse puxiu, eu não gostei dele, não. A gente não gostei daquele puxiu, não. Agora a gente vai puxar de novo. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa primeiro. De novo, um branquinho. Sai daqui, branquinho. Não gosto, não. Ele tem uma carinha que me faz ficar com medo. Eu fico com medo. Olha. Agora veio essa aqui. Eu acho que é uma planta carnívora. Por que não, Dudu? Por que não, Duduzinho? Ela tá dormindo. Ela tá dormindo. Não, Dudu. É porque ela é uma planta carnívora, mas ela só come mosquitinho. E eu não sou mosquitinho, não. Ela come gente. Ela come gente. Claro que não, Dudu. Como é que vai colocar uma plantinha? Vai colocar uma pessoa na barriga, Duduzinho? Não tem como colocar uma pessoa na barriga, não, Duduzinho. Porque a pessoa é grande, né? É grande. Alô? Gente, você viu? Você viu que tinha um bicho? Um bicho? Eu não gostei daquele bicho, não. Não gostei. Assustador. Não, assustador, né? Vamos puxar de novo. Puxa. Olha, é um videogame. Eu quero ver. É meu. Eu quero ver se é do videogame. Para, Dudu. Pula, pula. Para de pular, eu vou perder o joguinho. Pula. Mas vocês eram perdendo o videogame porque vocês ficaram pulando. Não gostei, não. Prainha. Agora eu vou deitar aqui na prainha. Sai, eu cheguei primeiro. Eu peguei primeiro. Eu peguei primeiro. Eu vou ficar aqui em cima, então. Aqui em cima, aqui em cima. Agora vamos de novo, né? De novo. Olha, de novo no céu. Vamos, passo. Oi, gente. Olha, um ET. Um ET. Um ET. Um ET. Mentira. É brincadeira. Ah, eu cheguei. Eu cheguei. Eu cheguei. Enganei todo mundo. Enganei. Enganei os bobinhos. Vou chegar primeiro. É meu. É meu. É meu. Enganei os bobinhos. Tá, badinha. Todo mundo viu. Eu cheguei primeiro, badinha. Todo mundo viu. Ah, tem uma piscina. Tá bom, eu vou pra isso. Tem uma piscina aqui. Aonde, Dudu? Cadê a piscina? Cadê? 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 Mostra, mostra, Dudu. Mostra. Enganei. Tudu, agora foi você que me enganou. A banana. Não pode se enganar. Agora apareceu a banana, banana. Banana, banana. Vamos subir, não. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Muito, 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 muito. Lá em cima, lá em cima. Não tem como, né? É, 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 é. O que eu estou tentando fazer é dizer que eu te amo. E todas as coisas que você faz. E todas as coisas que você faz.